E você que acompanhou o Shop Tour a semana retrasada vai se lembrar muito bem dessa loja. Les Halles aqui em Moema e tem também na Vida Madalena. A pedido, Joaquim, trouxe novas promoções, né Joaquim? Exatamente, vamos continuar com todas essas promoções. Calça bailarina, tem blusas de vários modelos diferentes, de vários tecidos. E a promoção que a gente vai começar mostrando são as blusas. Blusas em buclê, malha fria, tem várias cores. Aqui são só algumas opções pra mostrar. Por quanto, Joaquim? Apenas R$ 12,00. R$ 12,00 qualquer uma dessas. Bem amplas, né? Pra usar justamente com bailarina, com calça fuso, fica bem legal. Calça bailarina, o que faz sucesso? Essa calça é impressionante. É impressionante. Essas calças são o nosso carro chefe. Elanca, quanto? Apenas R$ 10,00 cada uma. R$ 10,00 em todas as cores diferentes pra você escolher. Muito preço legal você vai encontrar aqui. Calça bailarina listrada preta e branca e também azul e branca por quanto? Apenas R$ 14,00. E essa é de Cotton Lycra, viu gente? R$ 14,00 na promoção. Aqui em Gurgurão eles têm calça bailarina e também a calça fuso. Vai ser por quanto? R$ 15,00. Tanto uma quanto a outra? Tanto uma quanto a outra. R$ 15,00, o mesmo preço. E essas daqui também venderam demais, por isso o pessoal pediu. Volta, Joaquim, volta. E ele voltou com as calças. De veludo, cotelê, bailarina e também a fusão por quanto? R$ 17,00 apenas. Olha o que tem de cores pra você escolher e formar o seu conjunto. Tem outras roupas bem legais, caem legal no corpo. E eu tenho certeza que você vai fazer ótimas compras nessa loja. É a Les Halles. Fica de segunda a quinta das 9h às 18h. Sexta-feira eles vão estar fechados, mas sábado vão abrir, né? Exatamente. Qual o horário do sábado, Joaquim? Das 9h às 18h. Domingo também não abre? Não abre domingo. Avenida Cotovia 269, Moema. Tem na rua Purpurina 180, na Vila Madalena. E o telefone? É 210-1435-6114... 614-611? 614-816. Não tem problema, não. 614-816. É isso aí, esqueça o tour. Gente, não perca promoção aqui na Les Halles. Está demais, o preço é ótimo.